Oi, tudo bem? Carol Tornena aqui. Parei para transmitir esse pedacinho maravilhoso aqui de Roma. Eu estou na frente do Coliseu. É uma construção muito bonita, na verdade ruínas ali, de um antigo teatro, onde se realizavam lutas muito sangrentas e que haviam mortes. Mas é interessante que eu quero compartilhar com você, não é só a história do Coliseu, porque teve o imperador Constantino, que é filho de Santa Helena, que teve um papel principal aqui, fundamental, no cristianismo. E com relação ao Coliseu, ele quando se converteu ao cristianismo, ele inclusive mandou parar com esses espetáculos sangrentos, fechou o Coliseu, que hoje é um lugar de visitação, muito bonito, tem essa história toda sangrenta, mas se a gente faz esse link com o Constantino faz mais sentido. E eu estou também na frente aqui do arco de Constantino, que é justamente o sinal, o símbolo que ele criou aqui do cristianismo. Olha que bonito aqui atrás. Ele é feito todinho em mármore. Tem um sol ali atrás, está bem calor aqui em Roma, mas que mostra bem um pouco dessa história para você. Então eu fiz essa parada rápida aqui. Não sei se você sabe, mas eu já estava transitando entre Israel e Roma, então eu levei praticamente aí uma noite inteira para chegar aqui, por isso que até dei uma sumida aí. Mas estou com você, estou continuando aqui. Vou transmitir mais de Roma para você conhecer um pouco também, tá bom? Fica com Deus, tá? Um beijo para você. Um beijo para você.